Mano, detona o Corinthians, mas ainda acreditem, se jogar assim o Corinthians não cai. E eu concordo com ele, mas vamos ver aqui o que aconteceu, quais são as novidades do Corinthians nesse domingão. Não, é... Cai não vai, beija, cai não vai. Mas baseado em quê? Pelos dois últimos jogos que fez e o segundo tempo de ontem. De verdade, cara, eu acho que o Corinthians não pode tentar justificar o porquê ele está em 18º hoje pela partida de ontem contra o Botafogo. Se a gente fizesse uma projeção aqui, beija, de 5, 6, 8 jogos e o Botafogo estivesse ali dentro dessa projeção, ainda mais jogando no Rio de Janeiro, a gente sabe que esse é o tipo de jogo que você fala, pô, se conseguir um pontinho lá está no tamanho, é milagre, é milagre. Sendo otimista, porque o Botafogo hoje é o melhor futebol, é o time mais fisicamente inteiro do futebol brasileiro, é um time que realmente está sobrando nas competições que está disputando, dificilmente o Botafogo joga mal. Então, nesse ponto, beija, dá pra entender tudo que o Corinthians não fez no primeiro tempo ontem. Porém, o Corinthians era entregue, era um time entregue que não pode ser. O Corinthians hoje, beija, justamente pela situação que ele se encontra na tabela, ele não pode se conformar... Enviou o Botafogo desfilar em campo, como fez durante 39 minutos do primeiro tempo, até abrir o placar. O Corinthians era um telespectador dentro de campo. O Botafogo amassou o Corinthians. E se não fosse o próprio Hugo Sousa, o goleiro do Corinthians, ontem poderia ter sido pior ainda no primeiro tempo. Mas posto isso, beija, posto isso, tomou 1x0, ok. No minuto seguinte, no minuto seguinte, o Corinthians teve uma penalidade a seu favor. Cara, na boa, era um momento ali, o Garro pegou a bola, deixa o Garro bater, Romero, deixa o Garro bater. Mas aí o Romero falou, pô, tô vindo de dois bons jogos, marcando gols, enfim, quero bater. Beleza, até pegar a bola do Garro e bater, já não deveria ter feito, mas beleza, quer pegar a bola e bater? Mas bate sério, Romero, bate sério. Você não é o Cristiano Ronaldo, você não é o Marcelinho Carioca, você não é o Djalminha. O grande problema do Romero é ele esquecer de vez em quando que ele é ruim. Tem que bater sério, faz um óbvio, Romero, faz um óbvio. Porque numa dessa, Romero, se você bate sério, perde o pênalti, o torcedor até entende. Beleza, fica a pena da vida, fica a pena da vida. Mas pega e fala, beleza, ok, tudo bem. Bateu sério, quis fazer. Agora que eu não quero dar paradinha com um pulinho, velho. Você é o quê? Tá dançando xuxa, velho. Tá dançando xuxa. Tá de brincadeira, paradinha com um pulinho, velho. Na boa, velho. Se o Cristiano Ronaldo faz uma dessa, você já vai falar que precisa arrumar o teu áudio aí. Arruma o áudio do mano aí. Estamos recebendo aqui o Pepe Guardiola. Pode entrar, Guardiola. Entra, Guardiola. Não pode mostrar o Guardiola que vindo aqui hoje no programa? Dá um close ao Guardiola. Olha lá, Guardiola. Quando ele não tá no Monster City, ele vem aqui ajudar nós. Ô, Michel. Diga. O mano já vai falar. Me explica o negócio. O Ranieri, quando chegou no Corinthians, tava jogando uma barbaridade. O que aconteceu com o Ranieri, cara? Então, eu fui um que falei aqui, eu não conhecia muito bem o jogador, comecei a acompanhar durante a chegada dele no Corinthians e como eu falei, foi um dos que falei muito bem da contratação e que era um dos melhores jogadores até no pior momento do Corinthians no elenco. Mas, ontem mesmo, pelo amor de Deus, o Amada, o Amada, o Amada, o Amado, o Amado, o Jantô, 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 acabou com ele, acabou. E o lance, primeiro que ele já erra, a hora que ele vai afastar a bola. Cabeceia pra entrada da área. Isso não se faz. Isso aí já começa, o erro já começa ali. Ele afasta a bola já errado e vai pra marcação. E, enfim, ontem fez um péssimo jogo. Mas jogador, quando vem, com todo o respeito ao Cuiabá, que é um time menor, né? E um time pequeno, com respeito. Geralmente é o contrário, né? O cara chega num time grande, ele demora pra se adaptar. O Ranieri chegou no Corinthians jogando pra caramba. Não, chegou bem. Com pinta de líder do elenco. Mas, cara, mas eu acho, mas assim, mas bem, eu acho que, é lógico, isso faz parte. Ele fez um péssimo jogo ontem, mas é um jogador... Ele tem jogado mal todos os jogos. Ele tem um problema de lesão, não tem? Ficou afastado um tempo. Ele ficou um tempo fora. Ele é um jogador muito difícil, né? Sim, mas ele teve um bom período ali, começo do Campeonato Brasileiro, até a metade ali do primeiro turno e tal. Era um jogador... Com todo o respeito a esse Ranieri aí, volante morde fofo. Volantinho morde fofo. Por isso que ele já veio aqui, assim... O volante morde fofo, o Benjamin, aquele cara que não chega junto, não arrepia o adversário. E na hora que tá com a bola no pé, também não cria nada. É um cemitério de jogo. Não, não, não. Jogou bem no começo, meia dúzia de partida. Jogou bem, jogou bem, sim. Vamos lá, se viesse me perguntar, seria um volante pro seu time? Não. Mas vamos lá. Com o time do Corinthians, era um dos poucos que tava se sobressaindo. Várias vezes foi escolhido o melhor em campo do Corinthians. Então vamos lá. Eu concordo, ele vai ficar caindo dessa forma. Mas já vi muitos de vocês aqui falar positivamente nele. Mas eu falei. Ele foi bem. Ele foi bem no Paulista. O que eu acho que aconteceu com ele, acho, não tenho essa informação dos dados científicos. Ele é um jogador, pra mim, que depende muito do físico. Ele é um pão de guarda em campo. Ele vai pra dar bote, ele faz cobertura de lateral. E ele ficou afastado um tempo, teve lesão, talvez ele não esteja de novo na condição física ideal que ele precisa pra jogar. Ontem, por exemplo, ele tomou dois dribles do Almada. Dois livres? E virou um popô pra bola. Absurdo, né? Virou um popô pra bola. Se bem que ali, Nori, você não precisa tá... Não, ali foi, é que nem a gente fala no futebol, foi juvenil. Ali você não precisa tá bem fisicamente pra... Ele tentou dar um bote que ele não tava conseguindo dar. E eu acho que também tem que fazer leitura do que é o adversário, né? Já tinha tomado um golme desse do cara no primeiro tempo. Justo. Não vai de novo como ele foi, né? Ele tentou abafar, tentou dar o bote. E o Almada jogou muito. Joga muito fácil. Esse time do Botafogo é muito bom. A verdade é essa. Mas aí que tá, Benjamim. O time do Botafogo é muito melhor que o do Corinthians. É óbvio, isso daí todo mundo sabe e a tabela mostra isso. O Botafogo hoje é o time a ser batido no futebol brasileiro. É fato. Porém, o que não dá pra admitir, Benjamim, é... O Corinthians jogar da forma covarde e bunda mole no primeiro tempo. O time frouxo, que a bola queimava no pé. E o time voltar totalmente diferente, com uma postura de entrega no segundo. E deveria ter começado o jogo também. Era o mesmo time, Benjamim. É o penalti aí, mano. É, dá paradinha com o pulinho. Isso é coreografia da Xuxa, Romero. Não dá. Esse é o problema de jogador ruim em boa fase. Porque o cara esquece que ele é ruim. Aí ele acha que ele é craque. Aí começa a querer fazer gracinha. Se é o Cristiano Ronaldo que faz isso, o Djalminha, o Marcelinho Carioca, são jogadores com potencial. Romero, faz o básico, meu irmão. Faz o feijão com arroz, Romero. E as duas coisas que eu queria saber. Porque normalmente quando você vai para um jogo, o treinador escolhe um batedor. 90% das vezes. Talvez você vê isso lá no Real Madrid, lá com Mbappé e Vinícius Júnior, que talvez o Ancelotti deixa para os dois decidir quem vai bater ou não vai. Mas normalmente, eu acho que no Corinthians hoje, por exemplo, você tem um batedor oficial. Não, é você. Não sei se é o Romero. Até porque ele não é titular absoluto. Então não seja ele. Mas eu quero capitão. Segundo, capitão do time. Independente. Mas tem que ter um batedor. O time tem que ter um batedor. E segundo, eu quero saber se ele bate assim os pênaltis. Ele bateu assim contra o Grêmio, Michel. E muitos corinthianos ainda usam essa tática de falar Ah, mas contra o Grêmio ele bateu, fez e você comemorou. Mas é que tá. Quando a bola entra, Benja, nesse tipo de cobrança, o torcedor não fala nada. Até tira um baratinho. Ah lá, o Romero zoou e tudo mais. Agora, Michel, desculpa. O jogador, quando ele quer bater de forma displicente assim, ele tá correndo um sério risco. Ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Porque se você perde o pênalti chutando forte e buscando um canto, buscando ângulo, e perde o pênalti assim, o torcedor até entende. Ele fica bravo, mas entende. Agora, desse jeito, desculpa. Eu vou... Eu vou... Pra esfriar o Botafogo, esfriar o estádio. Foi no minuto seguinte que tomou o gol. Não dá pra ser responsável desse jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que você foi jogador profissional ali e você tá analisando a cobrança do Romero. Michel, quando você primeiro dá uma paradinha. Já dá uma paradinha. É um negócio que hoje, você não pode dar aquela paradinha de antigamente. Só pra explicar. Você não pode dar aquela paradinha de antigamente, que você matava o goleiro. Então, você precisa dar aquela paradinha, mas continuar na progressão pro árbitro não mandar voltar a cobrança. E quando você dá esse pulinho, esse pulinho, Michel, desculpa, você tem muito mais a perder do que o goleiro. Porque o goleiro, se ele esperar a sua cobrança, ele tem uma grande chance de acertar o canto. Porque você não tem mais aquele recurso, na hora que você dá aquele pulinho, antes de bater na bola, de poder escolher o lado. O goleiro já tá vendo pra onde teu corpo tá virado. Ou não. Como que chamava o centroavante do Flamengo lá, que batia assim, que acho que ficou não sei quantos anos aí sem errar pênalti? Foi o Henrique Dourado, mas era o Fluminense. E o Flamengo, depois foi pro Flamengo também. Ah, mas ele era um monstro no Fluminense. Não, mas então, ele batia dessa forma. Tinha confiança. Batia dessa forma que o Romero bateu. Batia assim. Você batia como? Como que era? Dava o pulinho antes de chegar na bola, que nem o Romero bateu. Pode ver. Igualzinho. E não errava. O melhor jogador hoje, na atualidade do futebol brasileiro, que bate pênalti, pra mim, é o Reinaldo. O Reinaldo é só folha seca, irmão. Ele bate sempre da mesma. Ele bate sempre da mesma. Já foi isso aí. O seguinte, cara. O negócio tá feio pro Corinthians, cara. Tá feio, Benjam. Mas o segundo tempo do Corinthians... O negócio tá feio, Benjam. Mas o segundo tempo do Corinthians... Mas quando você... Então, aí que tá, Benjam. Não dá pro corintiano usar como desculpa. Ah, tamo em 18º pela derrota pro Botafogo. Essa derrota tá no pacote, Benjam. Essa derrota tava na conta. O que não tava na conta é, por exemplo, empatar com o Juventude, com dois a mais em casa. Então, Nori, na boa, eu acho que o Corinthians não cai. Pelos dois últimos jogos que fez contra o Flamengo e o Juventude e o segundo tempo contra o Botafogo. É, mas não dá pra viver de meio tempo só no campeonato. Sim, corre, corre, corre. Também não acho que ele não cai, não, rapaziada. O que acontece? O Corinthians tem ali 39 pontos em disputa e precisa de 20, mano. Precisa de 20 pontos, né? A gente sabe que... É, cerca de... Um pouquinho mais de 50% ali de aproveitamento, né, mano? A gente sabe que o Corinthians vem mal, mas ainda não tá desesperadora não a situação do Corinthians, tá? Mano, ficou dois anos vivendo do segundo tempo na final da Copa do Brasil contra o Flamengo do Vitor Pereira. Sabe o que aconteceu com o Corinthians essa semana? O Corinthians dormiu no domingo de carnaval e acordou na quarta-feira de cinzas e chegou a conta do cartão de crédito que ele achava que ia cair lá em abril e vai cair em março, entendeu? O Corinthians viveu 3, 4 dias de uma euforia pela chegada do Memphis, só que a realidade é outra, a realidade é esse jogo aí. Norida é uma de manhã agora. O Corinthians, cara, de boa, de boa. Você viu? Gostou? 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 Eu acho que... Eu nunca defendi essa história de abandonar a competição, principalmente em time do tamanho do Corinthians, da importância do Corinthians. Mas o Corinthians agora, meu velho, esquece ou esquece a Sul-Americana ou esquece a Copa do Brasil ou esquece os dois pra tentar se salvar. Vai na minha. Cara, você colocar o Memphis, que é a contratação que veio pra salvar, e o Carrillo, pra jogar dois, três jogos seguidos, com o quarto e domingo, você vai estourar os caras. Então você vai ter que fazer escolhas agora. Não, mas tem que fazer escolhas. Eu acho que ele nem estreia. Não pode nem jogar. Ele pode jogar. Mas ele não vai jogar. Vai jogar com tudo. Falta 12 jogos pra acabar o brasileiro. Pra gente mudar, ainda teve dois lances polêmicos aí, né? O Ramon Dias, que... Aprendiu o Gandula. O Gandula. Pediu desculpa. Pediu desculpa. Mas vai ser suspeito. Mas vai ser suspeito. Vai ser um barulhinho. E se fosse o Abel Ferreira, o Michel Bastos tava aqui plantando pirueta. E também, vou te falar, hein, meu. O VAR tava dormindo ontem, o Bastos meteu uma contumelada no Romero. Ah, mas nós é assim. Lá na família, lá nós é brabo. Mas eu beijo, se você faz quem? Os Bastos. Os Bastos. Não, não é. Esse aí te enjanto também. Mas eu beijo. Cuidado. Eu conheci hoje o melhor jogador da família Bastos. Eu conheci aqui nos batidões. Mas ele nunca pipocou. O próprio Daronco, no pênalti, no segundo pênalti, marcado a favor do Corinthians, desculpa, o Daronco, ele precisa de um óculos e de grau. Pra não dizer um cão guia do lado dele também, porque o cara ficar três minutos na frente do monitor, Nuri, pra detectar um pênalti que foi escandaloso. Ô, Daronco, você tá de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira. Aquele pênalti convertido depois pelo Garro, no primeiro lance que ele viu ali, o empurrão nas costas já era pra ter dado. Aí vem o dia da transparência. Gente do céu, cara. Eu, o Augusto, que veio aqui em janeiro. Cara, o Ben já vai falar mal aí, mano, mas eu gostei, velho, do dia da transparência, mano. Fala a verdade aí. Eu gostei, velho. Eles omitiram alguns dados, né? Mas eu achei benéfico ali, ter, ter essa apresentação, pra apresentar pro torcedor, né? Se você for pegar pela inflação, a dívida nem aumentou tanto, né? Mas, precisa de um, de um plano de ação forte aí, pra, abaixando essa dívida aos poucos, né, velho? Tá, ouça a vida do Corinthians. A dívida tá, tá comendo, mano, supa, velho. Daqui a pouco vira 3, daqui a pouco vira 4, bilhões, né? E o bagulho tá louco, velho. Prometeu em abril, o dia da transparência, transparência não veio, depois era 9 de maio, não veio, depois era pra junho, não veio, julho não veio, aí veio dia 13 de setembro, falei, caramba, hoje vem, hoje vem. Por quê? O que que é o dia da transparência, pra mim? É abrir a caixa preta do clube, e falar assim, gente, nós estamos devendo 2 bi, porque... Mas, mano, se tiver esse bagulho caixa preta aí, o time já tá na zona, aí você vai implantar mais crise ainda, mano, aí vai ser, vai ser, é, oposição contra situação, é mais crise ainda, vamos falar assim, ah, roubaram, roubaram não sei quantos milhões, a gente tem que ir, e às vezes os caras não tem nem prova, entendeu? Aí eu não concordo isso aí que ele tá falando não, velho. Deve, 70 milhões pra um empresário A, 70 pro empresário B, não paga esse, não paga aquele, e não veio nada, cara, não veio nada, veio um blá blá blá, porque é uma estratégia que eles estão usando, uma estratégia antiga, mas que funciona e tá provado, que é o seguinte, veio o Depay, cara, que nem você falou, a euforia lá no teto, o êxtase, toda a torcedora do Corinthians, e o cara é simpático, o cara é carismático, você tava assim, quarta-feira que eu vi lá. Eu não nego, eu sou torcedor, Michel, eu não sou conselheiro de clube, nem oposição, que fico lá torcendo contra, e sabotando, pra ver o Ciro pegar o fogo, eu não, entendeu? Eu faço a minha crítica, porque eu sou independente, eu não tenho rabo preso com nenhum desses caras aí, eu faço a minha crítica, e quando eu estiver aqui no estádio pra torcer, eu vou e torço, tô nem aí pra esses caras aí. Agora, vem o dia da transparência, fala que a dívida que era 2 bi, tá em 2,300, mas que fechou agora num superávit de 19 milhões, e um monte de blá blá blá, cara. Não dá pra entender o que que tá acontecendo com o Corinthians, velho. Por quê? Porque foram surfar na onda do Memphis que chegou, da vitória, é incrível contra a Juventude no último segundo, que todo mundo sabe eufórico do estádio, e aí na sexta, hoje é o dia, tá tudo favorável. Cara, eu juro que eu não consigo entender, falei aqui outro dia, porra, o Matheusinho, o Flamengo acionou a garantia bancária lá com a Brax, pois não pagou, pega a garantia, e vai indo, não vai pagando, tem as garantias, vai pegando. Coitado do último que precisa pegar a garantia, que não vai ter mais. A folha salarial do Corinthians explodiu. O Corinthians tá em 18º do brasileiro, sabe, vem essa cortina de fumaça, qual que é o dia da... A gente já tava, já tinha falado algumas vezes aqui, tinha um desespero pra contratar, não tinha? Tinha. Você mesmo, em várias situações, falou que o Corinthians precisava contratar, você não falou pra contratar o mês. Não, não falei pra contratar, mas precisava contratar, não precisava contratar. Sim, mas não jogador. O que eu te falo, é uma medida desesperada, de um cara que tá tentando salvar o pescoço dele, e o presidente Augusto Melo, e tentando salvar o time, numa temporada em que o time corre um sério risco de ser rebaixado. Se ele conseguir isso aí, cara, se o Corinthians escapa do rebaixamento e ganha ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, você pode ter certeza que no dia seguinte tem cara falando que o Augusto Melo é o maior presidente da estrada do Corinthians. não tenho dúvida. Guarda isso que eu tô te falando. Não tenho dúvida. Então, mas é assim que funciona, porque é paixão, os caras são apaixonados. Só que, eu também sou apaixonado, mas eu sou racional. Não, mas é o que eu tô te falando, o Corinthians é hoje uma bomba relógio. E essa bomba tá ficando cada vez maior, cada vez maior. E vai aumentar se for rebaixado. Então, ele tá tentando evitar pelo menos essa parte. Tudo bem. É a aposta mais maluca que ele fez desde que ele assumiu. Gente, ele trouxe o coronado, não tava pra cair. Não pode pagar dois milhões por mês pra ir pro coronado, gente. Esse cara engana todo mundo, cara. Não pode. O empresário dele é um gênio, cara. Só o Corinthians, você não pode pagar dois milhões de reais por mês pra ninguém. Mas, ô, beijo, se não pagar, o cara não vem jogar no Corinthians. Então, não vem. O coronado, se não tivesse vindo, o que ele teria mudado, gente? Coronado é novo. Nada, não tinha mudado. Coronado é uma grande decepção até agora. De vez em quando, o Carrejo pode ser que entre, arrebente. Não tô discutindo isso. Mas, gente, uma coisa que eu não consegui entender é o seguinte, as palavras não são minhas, são do Augusto. O Augusto, quando entrou, ele falou, a situação é muito pior do que eu imaginava. Não é nem essas palavras, são velho. Mas, ô, beijo, e o que mudou em três dias? Perdeu o patrocinador? Não, não, mas nesse ponto aí, beijo, desculpa, as contratações que vieram no meio do ano foram fundamentais pra melhora do Corinthians. Esquece a derrota de ontem, tô falando em termos da construção do time. O Corinthians, comparado a antes dessa janela, era um outro time. Era um outro time. Então, os jogadores que vieram, André Ramalho, Hugo Souza, o Alex Santana, o Charles, o Thales Magno, agora chegou o Memphis, enfim, são jogadores que vieram e deram um acréscimo de qualidade. Isso é fato. E o Corinthians tá em 18º de trabalho ainda. Ok, ok. Dentro de campo ainda tá decepcionando. Dentro de campo ainda tá decepcionando. Mas é um time que hoje tem o potencial de sair de onde tá, desse buraco que tá. Só que o grande problema, beijo, desse dia da transparência, inclusive, na hora que eu tava assistindo esse negócio, beijo, me veio uma memória da minha infância, me chamo. Da minha infância. Porque tinha um moleque lá na rua que ele falava assim, beijo, ele falava, meu, a minha prima do interior tá chegando. Vocês vão ver, não tinha internet na época. Um dia que chegou, era um bagulho. Era um balacinho, é verdade. Então, isso daí me trouxe uma memória da infância, beijo, que me decepcionou muito. Porque não tinha internet, não tinha negócio de Instagram pra dar uma checada antes. Então, na hora que chegou, os caras falaram, essa é sua prima? Foi isso. Então, me lembrou muito, o dia da transparência do Corinthians me trouxe essa memória. Ninguém pergunta o que a prima achou dos caras. É, é isso. A prima também não falou, o que é que a prima achou dos caras. O cara não fazia isso. O moleque não vendeu uma imagem pra ela, mas lembra dela... Vai que... Então, mas enfim, só pra voltar pro tema. Veja, o Augusto Melo, ele primeiro, porque ele não sabia a diferença do que era consultoria pra auditoria. E aí eu já vi que tinha alguma coisa errada. Porque quando você contrata uma consultoria, é pra te dar um norte pra tentar melhorar. Quando você contrata uma auditoria, é pra levantar a tampa do baú e abrir a caixa de Pandora. Então, ele já confundia esses dois termos, eu já achei muito estranho. E, Nori, a torcida do Corinthians esperava um pente fino. Esperava um pente fino de falar quem que é um bandido lá dentro. Uma auditoria. Quem que garfou o Corinthians. Quem que podia ir preso dentro do Corinthians. E não foi isso que aconteceu. Olha, a nossa dívida tava em 2 bi, hoje tá em 2 e 300. Mas olha, tem um superávit de 19 milhões. Todo mundo... Só faltava levantar o dedinho aqui, assim, ó. Cruzar a perninha e achar que tá tudo bem. Desculpa. A torcida do Corinthians, nesse caso, Augusto, quando esperou o dia da transparência, era pra justamente apontar aqui um cronograma e já falar, ó, vamos lá na delegacia, vamos no Ministério Público pra indiciar meia dúzia aqui dentro. E não foi isso que a gente viu. Por que, Augusto Melo? Mano, o cara quer implantar crise no Corinthians agora, mano. Já tá. Já tá todo mundo fodido, velho. Já tá todo mundo fodido, mano. Pra que implantar crise no Corinthians agora, velho? Augusto... Mano, eu não defendo o Augusto, velho. Eu acho que ele fez muita merda. Mas esses jornalistas aí, velho, eu amo o Mano, velho. Eu assisto muito... Assisto e ouço, né, o Estádio 97, mano, desde... Mano, desde 2010 ali. Mas, mano, eu não concordo aí com o Mano que tá falando, mano. Não era pra implantar... Não é pra implantar crise nessa hora, mano. Não tem condição, mano. Não tem condição da gente... É... Abrir a caixa do Pandora do jeito que ele tá falando. E... Expor cada vez mais ali o que que tá de errado dentro do clube, mano. Já tá uma merda, mano. Já tá uma merda. Isso aí vai pra dentro de campo, velho. Aí o Corinthians cai mesmo. Entendeu? Se fizesse o que que ele tá falando agora, aí o Corinthians ia cair mesmo. Entendeu? Por quê? Falaram pra caramba. Olha, cês vai ver. Olha quando trouxeram aqui. Cês vão ver. No dia da transparência... Pô, tá de brincadeira, mano. Tinha que ter falado também. E quem foi a comissão lá da White Band? Morreu esse assunto, né? Quem mais fala sobre isso? Não, morreu. Fala, torcedor corintiano. Trazendo mais... É isso, então, rapaziadinha. Últimas notícias do Coringão. O Corinthians tá penando aí na zona de rebaixamento, né, velho? E acredito aí que contra o Atlético Goianiense a estreia do Memphis Depay estreia do Memphis Depay eu acredito que vai ser a grande virada aí. A grande virada já chegou ali na... no jogo contra o Flamengo mas a consolidação é nesse jogo aí. Jogo de seis pontos contra o Atlético Goianiense obrigação, obrigação de ganhar, certo? É nóis, deixa o like. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.